Olá pessoal, falar aqui um pouco da minha vida pessoal, o pessoal está me pedindo aí também. Bem, eu costumo dizer que eu nasci do desejo de uma Parnaramense e também de um Caxiense. O meu pai, Manoel Souza e Silva, ele é caxiense e minha mãe é Parnaramense, Francisca Pereira da Silva. E meu pai é motorista, motorista de uma empresa aqui de Caxias, conheceu minha mãe ao passar pelo povo Ádida. E aí acabou que tiveram um relacionamento e eu nasci desse relacionamento. Bem, eu desde pequeno, eu tenho assim um grande respeito pelos meus familiares. Eu não importa de quais das famílias, eu gosto de respeitar muito todos os familiares. A gente sabe que, eu já disse isso publicamente, O ambiente familiar, eu acho que é o lugar onde as diferenças você conhece de verdade quem são as pessoas é no ambiente familiar. Não existe outro lugar para que você conheça melhor uma pessoa do que dentro do ambiente familiar. Então, eu digo que é dentro da família que a verdadeira comunicação acontece. A verdadeira comunicação, porque todo mundo fala exatamente sem filtro as coisas. E mesmo com todas as diferenças, mesmo eu respeito todos os meus familiares, Porque não existe essa família que não tenha exatamente as suas questões familiares. Toda família tem, isso aí é natural. Mas eu tenho um respeito por cada pessoa. Mas é cada pessoa mesmo. Sabe por quê? Eu sigo uma filosofia de vida chamada Seichonoye. E esta filosofia, ela é uma filosofia japonesa. Depois eu vou falar um pouco sobre a Seichonoye também, aqui. Mas é uma filosofia de vida que ela respeita todas as manifestações religiosas, de todos os créditos. Ela é muito democrática, digamos assim. E lá tem um ensinamento muito importante. Para a gente primeiramente reverenciar os nossos pais, os nossos antepassados. Claro, primeiro Deus, os familiares, os antepassados. Gente, se nós esquecermos da raiz familiar, não somos ninguém. Nós só existimos porque existiram pessoas antes da gente que tiveram o feliz encontro neste planeta, de se encontrarem. E isso permitiu que a nossa vida fosse possível. Então, eu tenho um grande, grande respeito por todos os meus familiares. Todos, sem exceção.